No vídeo de hoje eu vou responder uma das maiores perguntas que me fazem aqui no canal Bob, aonde é que você baixa os seus papéis de parede? Então, roda a vinheta! Fala galera, Bob na área trazendo mais um vídeo aqui pra vocês e nesta oportunidade vou trazer aqui um aplicativo sensacional aonde você vai conseguir baixar todos os papéis de parede que eu coloco aqui no meu smartphone e vocês vão conseguir baixar diretamente no seu Android a qualquer momento e a qualquer hora então, bora lá pro celular o aplicativo que vai nos permitir isto aqui é o 10.000 Wallpapers ele tem apenas 100.000 downloads e tem uma nota muito boa de 4,5 esse aplicativo aqui é aonde eu baixo todos os meus papéis de parede que eu coloco aqui quando estou gravando aqui no canal o aplicativo é bem simples ele tem aqui categorias então você pode encontrar aqui atores, animais, basquetebol, carros, desenhos e aqui em cima, nesta opção, você pode estar escolhendo os papéis de parede por cores aqui em Daily é os papéis de parede do dia você pode estar escolhendo qualquer papel de parede que está fazendo mais sucesso no dia a dia aqui no aplicativo em Hot aqui você vai encontrar os papéis de parede mais baixados aqui no aplicativo muito bacana aí e é sempre esses que eu instalo aqui no meu celular aqui em Future você vai encontrar aqui categorias também de papéis de parede categorias na quais eu falo, por exemplo, só Pokémon GO aqui só Esquadrão Suicida vou abrir aqui pra vocês então tá aí muito top aqui bacana pra caramba e aqui em Like é os papéis de parede que você curtiu aqui dentro do aplicativo então é um aplicativo totalmente excelente muito funcional e é com ele que eu baixo aqui os papéis de parede aqui pro canal e está resolvida aí a dúvida que todos me perguntam Bob, onde você baixou esse papel de parede? Bob, eu quero esse papel de parede então vocês vão encontrar facilmente aqui ou até mesmo na descrição do vídeo que eu costumo deixar os papéis de parede preparados ao load então galera, esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado se gostou, deixe o like aqui embaixo compartilhe com os amigos nas redes sociais se for novo por aqui se inscreva no botão inscreva-se e não esqueça de colocar aqui embaixo a notificação do sininho pra você estar recebendo os próximos vídeos aqui do canal Bob Tech Android então, por hoje eu fico por aqui um grande abraço do Bob eu fui, tchau, tchau e aí Tchau, tchau.